Ele deu um pulinho, tava bem nervosinho, papacapim Preso numa gaiola de uma escola que me dá ruim, tadinho O menino olhou, quando viu, perguntou o que é isso aqui É muita crueldade tirar a liberdade de um vestir assim É o fim Passarim, se tem asa então é pra voar A gaiola nunca foi seu rim, e a natureza é o seu lar Vai bichinho, que se desdome o seu cantar E na hora que Deus te piou, e te deu o céu pra viajar Ele deu um pulinho, tava bem nervosinho, papacapim Preso numa gaiola de uma escola que me dá ruim, tadinho O menino olhou, quando viu, perguntou o que é isso aqui É muita crueldade tirar a liberdade de um bichinho assim É o fim Passarim, se tem asa então é pra voar A gaiola nunca foi seu rim, e a natureza é o seu lar Vai bichinho, que se desdome o seu cantar E na hora que Deus te criou, e te deu o céu pra viajar Ele deu um pulinho...